Música Previs Mídia Antecipando pra você que foi aprovado aí o incremento de recurso para a Prefeitura Municipal no orçamento aí desse ano, mais 40% é muito dinheiro para a gestão pública municipal, segundo eles é necessário para pagamentos de folha salarial de servidores municipais, a expectativa é que ainda hoje já tenha liberação de pagamento de servidores do município de Brevis, a discussão foi bastante acalorada, vários sindicalistas estiveram lá, apoiadores do governo também, muita gente participou na sessão na Câmara de Vereadores, a gente vai trazer a discussão para você no decorrer da edição de hoje do seu Balanço Geral. A gente vai começar, mas antes disso eu quero pedir a sua interação, venha participar junto com a gente através das redes sociais ou simplesmente através do nosso WhatsApp, basta apontar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp, para as nossas redes sociais, já vai participando junto com a gente, tá bom? Nós vamos começar falando de uma das belezas do nosso estado do Pará, uma matéria produzida pela nossa rede justamente trazendo o Encontro das Águas, uma das maravilhas do nosso estado, nessa edição você já confere. Um encontro magnífico entre dois gigantes, Rio Tapajós e Rio Amazonas, que foram reconhecidos em 2014 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará, sendo uma das belezas naturais de Santarém. Os rios se tocam, mas não se misturam, possibilitando um dos fenômenos naturais mais incríveis, porém nos últimos dias tem sido diferente e o gigante barrento pode ser visto mais perto da cidade. De acordo com o professor de gestão ambiental, existem três fatores que influenciam para esse fenômeno. O primeiro é a diferença de tempo. Tem três fatores principais que vão influenciar nessa briga entre os dois gigantes, que são o Amazonas e o Tapajós. O primeiro deles é a diferença de tempo, diferença de tempo no regime de seca e cheia ao longo do ano nos dois rios. Então o Amazonas ele tem a ver com, ele tá ligado com o regime climático dos Andes e o Tapajós com o regime climático do Cerrado, do centro-oeste brasileiro, né? Então são duas zonas muito distintas climaticamente e isso faz com que tenha uma diferença de meses, assim. Às vezes, quando tá no pico das cheias do Amazonas, ainda não chegou no pico da cheia do Tapajós. Então isso faz com que o Amazonas entre mais dentro das águas do Tapajós, né? E a mesma coisa acontece durante o período das secas. O segundo fator que contribui para que o fenômeno aconteça é a influência das marés. Então as marés elas têm a ver com a força do Oceano Atlântico, né? Lá na região de Belém, que entra pra dentro do continente. Então, como a pendente do Rio Amazonas é muito baixa, a gente sente esse fenômeno de maré aqui em Santarém. Já o terceiro e último elemento que influencia para que o Amazonas possa ser visto mais perto da cidade é a forma da planície e o canal dos rios. Os grandiosos Tapajós e Amazonas correm por caminhos distintos. As águas barrentas do Rio Amazonas se juntam à tonalidade do azul profundo do Rio Tapajós em um lindo cenário com beleza incomparável. E na época de vazante do Tapajós, o Amazonas avança e esse encontro fica bem mais próximo de Santarém. Atraindo turistas de todos os lugares para admirá-los. Além da beleza, né? Do aspecto paisagístico, é muito importante a gente ter em mente a riqueza que representa esses dois gigantes, né? A gente está falando de um quinto da água doce disponível do planeta Terra que está aqui disponível para nós, passando aqui na nossa frente. Então, o valor disso é até difícil de a gente imaginar, assim, o tamanho dessa grandeza. Viaja nos teus rios, Amazonas Teus mistérios mentais A desviar Olha só, gente, que beleza, né? A nossa Record TV crescendo, agora chegando com a sua mais nova filial também em Santarém. A gente já tem aí a parceria para a gente produzir matérias mostrando um pouco das belezas do Marajó para lá, para aquela região. Então, ele já mostrando um pouquinho das belezas aí do Rio Tapajós também para que a gente possa continuar levando informação, levando conteúdo entre as cidades, as regiões do Estado do Pará nessa parceria com as filiais, tá bom? Olha só, hoje é o dia D Dia D do Supermercado Aurora com uma promoção imperdível para você Mas quem vai trazer os detalhes é o meu amigo Mecal Vem daí, Mecal! Olá, Marlon! Olá, povo de breves! Eu estou aqui hoje para falar de oportunidades Isso mesmo, é a oportunidade de comprar barato para fazer a sua compra do mês no supermercado que já é um sucesso em breves É o Supermercado Aurora que traz para você mais uma mega festa, mais uma mega promoção Eu estou falando, sabe de quê? Do dia D Isso mesmo, dia D O dia mais barato do mês é nessa sexta, dia 29 Vem comprar barato, vem comprar leitinho de 14,49 Isso mesmo, leitinho de 14,49 Ei, Itaipava, mais barato da cidade 24,49 a caixa da cerveja Itaipava Óleo de cozinha, ei Óleo de cozinha daquela lata da porruda 8,19 É só na promoção do Supermercado Aurora No dia D você vai comprar frango, ei Eu estou falando de frango americano O frango melhor, frango do estado do Pará vai estar na promoção da Aurora por 9 Ei, 9,49 É o frango americano no Supermercado Aurora É uma mega promoção São muitos itens, são mais de 40 itens na promoção Você vai comprar detergente P Olha só detergente P Mais barato que na fábrica 1,99 É o detergente P Na promoção do dia D Nesta sexta, dia 29 Vem comprar barato no Aurora Pois o barato é aqui Ei, não é aqui não É lá no Aurora Corre pro Aurora Olha, passe no Supermercado Aurora E aproveite uma promoção imperdível pra você Um abraço pro meu amigo Mekal e toda a equipe dele lá Que tá nos acompanhando no Supermercado Aurora Olha só, hoje é o dia do AVC É necessário tomar muito cuidado É um problema de saúde que atinge muitos brasileiros Consequentemente a nossa população marajoara Temos algumas dicas aí pra passar pra você através dessa matéria Entre um golpe e outro A Anaísa vai superando as sequelas de um acidente vascular cerebral Aos 36 anos A professora universitária Luta pra ter uma rotina normal O mais próximo possível Daquela que tinha antes do AVC Que a surpreendeu dois anos atrás Era um ritmo muito frenético Muito, muito estressante mesmo Sempre fiz atividade física E tinha uma boa alimentação Sempre tive Pela minha profissão Mas eu não ligava pros sinais que o meu corpo dava Sinal de cansaço Sinal de que precisava parar E de que tinha alguma dor física que eu precisava cuidar O acidente vascular cerebral Atinge homens e mulheres Crianças, adultos, idosos Por isso, é preciso saber identificar também As pessoas com os perfis de risco O AVC desponta Porque a gente não cuida direito dos nossos pacientes na atenção básica Tratar bem a pressão alta Diabetes Combater a obesidade Combater o sedentarismo Uma alimentação regular Parar o tabagismo Parar de fumar Tudo isso nos distancia do AVC E logicamente Caso a gente fique mais próximo desses hábitos A gente se aproxima do AVC Então como a gente Tem esse grande impacto Qualquer mudança que a gente faça Em qualquer um desses fatores de risco Diminui a incidência de sequelas E logicamente de incapacidade Afastamento do trabalho E lógico Mudança de todo paradigma dentro da família Hoje A Naísa fica ainda mais atenta Aos sinais que o corpo dá Se eu sinto uma dor de cabeça Eu já fico atenta Pra saber se eu vou tomar um medicamento E a dor de cabeça vai passar Por exemplo, antes de ter o AVC Eu fiquei quatro dias Com uma dor de cabeça intensa E tomando medicamento E não observava Que ela simplesmente não passou Que a dor de cabeça Simplesmente não passava Então eu aprendi A ter muito mais Essa conexão com o meu corpo E aí eu deixo uma dica Se você sente muitas dores de cabeça Procure um médico Não é normal sentir dor nenhuma Não é normal sentir dor de cabeça Então procure sempre um neurologista Seja ativo Coma alimentos saudáveis Alimentos in natura Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia O acidente vascular cerebral É responsável por cerca de um terço Das quase 230 mil mortes Relacionadas a alguma questão cardíaca No país esse ano O AVC é também o principal causador De incapacidade em todo o planeta Episódios que podem ser observados Por você, por mim, por todos nós E com um pouquinho de atenção Podemos salvar uma vida Existe uma sigla que a gente utiliza Para decorar as alterações Que é a sigla da palavra SAMU S de sorriso Quando o paciente tem uma alteração na boca O A de abraço Quando o paciente não consegue Abraçar alguém Uma incapacidade de fazer isso O M de música Que é de cantar uma música Ou de repetir uma frase Essas três alterações Caso o paciente apresente Ele deve procurar imediatamente O serviço de urgência Que é a chance de ser um AVC Em mais de 70% E o U da palavra SAMU É lembrar que é da urgência Caso o paciente possa Ir ao pronto-socorro mais próximo O pronto-atendimento VAR Ou caso tenha dificuldade de acordar Ou de se locomover Você liga para o 192 Em que o sistema móvel de urgência Ele vai fazer o transporte Desse paciente para a imunidade E a partir de então Realizar o tratamento Quanto mais rápido Nós tratamos o AVC Menor são as sequelas Olha só, gente É importante estar atentos Os cuidados com a saúde É fundamental Tá bom? Deixa eu trazer um recadinho Agora dos meus amigos Da TJ Veículos Para você que está querendo Realizar aquele sonho Carro, moto Conte com a TJ Veículos Olha só, pessoal Passando aqui com vocês Para deixar um recadinho Deixa eu falar para vocês De novidade Vamos falar de sonho Falar para você de sonho Vocês vão falar hoje De TJ Veículos O que é que é a TJ Veículos O que essa empresa Veio trazer para o nosso povo O que é que a empresa Veio trazer de novidade Com nossos clientes Para quem não sabe A TJ Veículos Está há 5 anos No mercado de breves Estamos aí Atendendo toda a região Do Marajó Só que nós falamos Muito em sonho Por que eu falo em sonho Para vocês? A TJ Veículos Já entregamos Mais de 3 mil Motos entregues Aqui na região Gente Eu estou falando De 3 mil Motos entregues Em 2020 Entregamos mais De 120 carros Então são muitas pessoas Com sonho realizado São muitos clientes Realizando o sonho Então para você Que ainda não conhece A TJ Para você que ainda Não teve a sensação De ser atendido Pelos nossos consultores Para você que ainda Não foi conhecer O nosso espaço O que é que você Está perdendo tempo Deu uma passadinha Com a gente Avenida Rio Branco Você que ainda Não segue A nossa rede social Segue lá A TJ Veículos Instagram Acompanhe tudo O que a gente Vem fazendo Porque quando nós Falamos de TJ Nós falamos de propósito Nós falamos de sonho Porque vender Gente Vender Qualquer pessoa vende Hoje Loja de veículo No Pará todo Nós temos lojas Que entregam Nós temos lojas Que vendem Mas quando eu falo De venda Nós falamos De se aproximar Do cliente Viver esse momento Com o cliente Sonhar Esse momento Com você Então a TJ Veículos É isso Ela sonha Esse momento Com você O momento Da entrega Da sua moto O momento Da entrega Do seu carro Aquele momento Que você está Fazendo o seu consórcio Que você está Projetando O seu sonho Para o ano Que vem Ou então Projetando o seu sonho Daqui a seis meses Então a TJ Ela veio Para viver Esse momento Com você Trazer para você Essa facilidade Hoje nós Trabalhamos com Todos os bancos Vocês sabem Que é todos os bancos Nós atendemos Por todos os meios De pagamento Nós temos Uma máquina De cartão de crédito Que é única E exclusiva Da TJ Nós parcelamos Seu veículo Em até 21 vezes Sem juros Então Vocês estão entendendo Do que eu estou falando É TJ Veículos Vivendo esse momento Único Com você E trazendo Para o nosso povo Trazendo Para a nossa região Esse legado De trazer o sonho Do veículo De você viver Um momento Mágico E um momento Único A TJ Veículos Está trazendo Isso para você Hoje Não perde mais tempo Dê uma passadinha Com a gente Chama um de nossos Consultores E venha viver Esse momento Com a gente Gente Passe na TJ Veículos E aproveite As super promoções Que eles têm Para você Eu vou para um rápido Intervalo Na volta A gente traz As informações Sobre a discussão Da Câmara De Vereadores De hoje Tem muita informação Para você É um instante só E eu já volto Estamos de volta Com o seu balanço geral Muito obrigado Pela companhia Pela audiência Vou só ligar Um negócio aqui Rapidinho Olha só gente Para você Que está nos acompanhando Hoje Nós temos um sorteio Do Fábio Joias Que são dois anéis Que a gente vai sortear Só que durante Final de semana Vai ter o jogo Do Paissandu Aqui a gente adora Dar presente Para a nossa audiência Então como vai ter O jogo Do Paissandu Nós vamos estar fazendo Um sorteio No entanto diferente Você vai mandar Mensagem aqui Para o nosso número Hoje Dando um palpite De quanto vai ser O jogo Do Paissandu As pessoas Que acertarem O placar Entenda As pessoas Que acertarem O placar Mensagem Tem que ser Mandada Antes do jogo Mandar o palpite Com o resultado Do jogo Do Paissandu Vai ganhar A camisa Quem acertar E é claro Se tiver por exemplo Mais pessoas Que acertaram Para cá Nós vamos fazer O sorteio Apenas entre Essas pessoas Está entendido? Nós temos também Outras camisas Que o Fábio tem Olha só essa camisa Do Clube do Remo Gente Camisa bacana Olha só essa Do Paissandu Só um modelo Que não é muito bacana Mas é louco Camisa firme Olha só Gente Essa camisa Ela tem uns detalhes Embordados Que você encontra Lá com o meu amigo Fábio Lá no Fábio Joes E também no novo Empreendimento dele Próximo Ali A Casa Lotérica Ah sim Sério Presentão aqui Da Malharia Império Essa camisa A gente tem Essa camisa Da Malharia Império Para fazer o sorteio Hoje A gente vai fazer O sorteio Do Fábio Joes Que é o anel E a gente vai fazer O sorteio Da Malharia Império Que é para justamente Dar esse presentão Está aqui Bordado Da Malharia Império Malharia Império Você pode entrar Em contato Pelo número 9154-3061 9154-3061 Entrar em contato Com a equipe Lá da Malharia Império Olha só As camisas Que tem lá Para você aproveitar Lá na Próxima escola Paulo Rodrigues Aproveite Essas super promoções Que só tem Lá na Malharia Império Pode trazer Para mim Produção Está aqui Camisa na minha mão Você já está ciente Manda para mim O palpite do jogo Manda para o WhatsApp Traz QR Code Aqui na tela Produção QR Code na tela Para você participar Junto com a gente 9134-659 9134-6597 9134-6597 Bora falar Das programações esportivas E aproveitar Que a gente está Falando disso Justamente A gente começa Falando de esporte Bora lá minha produção Vamos começar Falando do Paissandu Que já tem justamente A preparação Para essa partida Que vai acontecer No final de semana Matéria completa A partir de agora Então o psicólogo do esporte Tem essa capacidade É um profissional preparado Para poder auxiliar A esse desportista A encontrar o equilíbrio Para que consiga realizar O exercício físico Seja numa modalidade Apenas como uma prática esportiva Mas também para fins de competições E também trabalha No sentido de No momento dessa competição Esse esportista Que necessita do corpo Que necessita Deste corpo perfeito E em alguma competição Não consegue Exercer a atividade E aí isso volta Como uma frustração Muitos até Pensam em desistir Da carreira E esse profissional Auxilia Trabalhando Com essas frustrações Trabalhando Com a questão Comportamental Essa prática Essa modalidade Para que o esportista Ou desportista Possa Realizar a sua atividade De uma forma plena De uma forma mais tranquila E principalmente Mais seguro de si Olha só gente Esse desafio aí Que o Paissandu Está enfrentando Sem conseguir bons resultados E a gente vai continuar Acompanhando Para trazer as informações Para você Que assiste A programação Da Somara JTV Com todas as informações Do esporte Remo Daqui a pouquinho Eu já trago informações Para ele Só que Antes disso Meu amigo Rodrigo Souza Está chegando Com informações Da ótica solar Veja aí Vadim Daqui a pouco Existe Seu Bom Diu Que Existe Um Deif com uma tenigra linda do bairro Web BUNAIS você deve fazer gerações com uma empresa de indústria mas, com essa nota similar se você voit que há muitas vezes porque o pessoal sabe quando você pode Você encontra Day um programa maior que tiver nisso é um programa e... O Outro é uma coisa que você está troubleshando em constantly A gente tem um plano de manger E aí, a gente fala assim, This time, Muito obrigado Rodrigo Souza pelas informações, passe na ótica solar e agora tem a grife solar, né? Além das lindas armações, você também tem óculos de sol imperdível, passe na ótica solar. E aproveite aí, super promoções. A gente vai falar agora de uma grande vitória do Clube do Remo que foi fora de casa pela Série B. Os detalhes a partir de agora. Em Belo Horizonte, depois do escanteio, a bola sobrou para Anderson Uchoa. Ele pegou de primeira e fez 1 a 0 Remo. O Cruzeiro reagiu, Vitor ajeitou de cabeça e o zagueiro Eduardo Brock mandou para a rede. No segundo tempo, Jefferson bateu cruzado e recolocou o time paraense em vantagem, 2 a 1. E nos acréscimos, Ronald fechou o placar. Final, Cruzeiro 1, Remo 3. E os atletas estão de parabéns porque tiveram uma entrega espetacular. A vitória também é espetacular contra um adversário difícil, com uma folha muito maior que a nossa, né? Com uma estrutura muito maior que a nossa e, enfim, com um cenário totalmente positivo para o adversário. Inclusive, na minha expulsão, onde eu apenas falei com bandeira que não tinha sido falta, mão do Raimá. E sim, tinha pego na barriga e era lateral para o Cruzeiro e a bola foi na frente dele. Não me exaltei, não xinguei, não o ameacei, nada disso. Apenas falei como o Vanderlei falou com ele no primeiro tempo todinho e ele deu atenção. Eu fui lá e pedi atenção, inclusive comentando que o Vanderlei também teve atenção dele. E eu volto para o segundo tempo, o árbitro fala que eu fui muito agressivo para falar com bandeira. Enfim, acabou usando um peso diferente para a mesma situação. Parabéns aí ao pessoal do Clube do Remo. O Chico do Remo deve estar feliz da vida, né? Toda a galera aí pelo resultado, belíssimo resultado que essa campanha do time paraense continue aí crescendo, melhorando e dando alegria para o nosso povo paraense que torce para o Clube do Remo. Deixa eu trazer agora um recadinho dos meus amigos da Loja Charme Decor. Gente, uma promoção imperdível até o dia 30. Descontão imperdível lá na Loja Charme Decor. Passe e aproveite tudo para a sua casa, para a sua mesa de jantar, para o seu café da manhã ser mais especial, completo para você decorar, ornamentar a sua casa da melhor forma possível, com os melhores produtos. E agora, uma promoção, uma queima de estoque que vai até o dia 30. Então aproveite e passe lá na Loja Charme Decor. Já começou a promoção, vai até o próximo dia 30. Passe lá e aproveite as super promoções da Loja Charme Decor. Minha produção, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente já vai ter a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Breves, o senhor Luiz Carlos Serafim, que vai falar sobre o resultado da votação, sobre o incremento de recursos para a Prefeitura Municipal de Breves. Logo depois do intervalo, a gente já tem esse bate-papo para trazer muita informação para você. E eu já volto. Já estamos de volta com o seu Balanço Geral. Muito obrigado pela companhia. Minha produção, traz o QR Code aqui na tela, por favor. Eu gosto demais de ler as mensagens dos nossos telespectadores. 9134-6597, eu quero saber a sua opinião. Mande mensagem aqui para a nossa redação. Basta apontar a câmera do seu celular ou o leitor de QR Code para o seu televisor. Você vai vir direto para o nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais. Agradecimentos especiais a todos que já se inscreveram no nosso canal do YouTube. Mais de 75 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, entre lá. Portal Marajó. Portal Marajó no YouTube. A gente tem o privilégio de postar os nossos conteúdos. A resumo dos nossos telejornais está tudo lá. Muita gente nos acompanha. E se você ainda não é uma dessas pessoas, entre lá no nosso canal do YouTube, Portal Marajó. Se Deus quiser, em breve a gente já vai estar chegando a 100 mil inscritos. Muita gente nos assistindo. Deixa eu trazer um recadinho agora da C&M Construção. Gente, a C&M Construção tem tudo para a sua obra. E uma promoção de final de semana. Olha só. PVC. É isso mesmo. O PVC lá da C&M Construção, que estava 24, nesse final de semana, vai estar custando apenas 21. Então, passe lá na C&M e aproveite. Além disso, tem muita coisa para você. Tem pias inox, tanques, vasos. Tem tudo para a sua casa. Para você que está construindo ou reformando caixas d'água e muito mais. Passe na C&M Construção, bem na orla da cidade, próxima à esquina ali da Magalhães Barata. Aproveite as promoções que você vai encontrar só na C&M Construções, tá bom? Aquele abraço para toda a equipe lá que não perde o nosso telejornal. Muito obrigado pela companhia. Olha só. Tem fiação, muita coisa bacana para você que está nos assistindo nesse momento. Pode trazer para mim? Agora a gente vai começar mais uma vez com o presidente da Câmara de Vereadores de Breve, o senhor Luiz Carlos Serafim. Que afinal, agora há pouco teve uma votação na Câmara que aprovou aí um incremento de recursos para a gestão pública municipal de mais 40%. Valor bastante alto aí que vai ficar à disposição da Prefeitura de Breve. Presidente, ontem nós conversamos aqui e foi dito que o senhor ia apresentar uma emenda que seria não 40%, mas 20% para a Prefeitura poder honrar com seus compromissos. pagar a folha salarial, mas hoje esse valor acabou indo para 40%. Boa tarde, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Boa tarde, Marlon, toda a equipe desse meio de comunicação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui para prestar esclarecimentos a sociedade de brevença. Exatamente, essa proposta do prefeito, o projeto era aumentar a suplementação de 10% para 40%. Isso seria um montante muito significativo, muito grande como nós mostramos na reportagem anterior. Então, eu apresentei uma emenda, que nos meus cálculos, se nós aumentássemos de 10% para 20%, o prefeito teria toda a cobertura orçamentária para pagar os funcionários no mês de outubro, no mês de novembro, dezembro, décimo. E não fala só de funcionário. Aí também o aposentado, o pensionista, fornecedores. Então, seria o suficiente. Mas 10% não ia dar para cobrir a questão da educação, porque teve uma receita muito maior. Mas ele podia tirar de uma outra fonte, de uma outra receita e injetar na educação. Pois bem, no momento da apreciação da emenda que apresentei, houve uma sugestão para que a gente pudéssemos alterar a minha própria emenda, seria de 10% para 20% para todas as secretarias, exceto da educação. A educação, a gente apresentou para aprovar 40%. Então, seria de 10% para 20% nas demais secretarias e na de educação, de 10% para 40%. Então, essa foi a nossa bandeira, isso foi o nosso discurso, isso foi o nosso compromisso com o bem público, porque uma das prerrogativas da Câmara é a fiscalização. Então, se nós tivéssemos aprovado este pantamar de suplementação para o prefeito, nós teremos mais condições de fazer o acompanhamento. Nós tínhamos mais condições de estar fiscalizando. Mas não foi dessa forma que o plenário entendeu. Entendi. Aí, presidente, aproveitar que a gente está falando justamente do plenário, do resultado. Minha produção pode encher na tela, eu já tenho a tabela dessa primeira proposta apresentada pelo presidente da Câmara, que seria uma emenda dos 40%. Ou seja, a votação ficou desse jeito, então. Nós temos o vereador Enaldo que votou a favor desse projeto. Nós temos aí a abstenção, aqueles que preferiram não votar, vereador Teninho Lobato, Neto Caramês, Irmão Piraca, eles infelizmente não votaram. Aí a gente tem aqueles que votaram contra. Vereador Hermodes, nós temos aqui também a vereadora Silmara, nós temos o vereador, só recordando Rony, a vereadora Olena, o vereador também, o vereador Orquideia, nós temos a Leia Chagas, Labim de Oliveira, Tinho Dias, temos Fábio e Mauro e o Alex aqui que a gente pulou. Ausente, infelizmente, o vereador Valci, que a gente já justificou em votações anteriores, que está tratando de um problema de saúde. Então a tabela aí que a gente tem de votação é essa, dessa primeira emenda que foi apresentada hoje na Câmara de Vereadores. Como não foi aprovada, e a gente tem a grande maioria aí com a base que hoje está no governo, a gente passou então para a discussão lá na Câmara. A minha produção já está providenciando imagens, a gente tem discursos. Eu queria só deixar claro que eu, como presidente, só voto em alguns casos. Então na votação de hoje, eu só teria direito de voto, mesmo na minha emenda, se tivesse ocorrido um empate, para caso de desempate. Então por isso que não aparece eu votando nem a favor, nem obstendo nem contra, porque ela é orgânica, não permite o presidente participar dessa votação, a não ser que fosse para desempate. Entendi. Aí a gente já tem uma base aqui de informação. Nessa emenda seria 20% para as demais entidades, para as demais secretarias, já para a Secretaria de Educação seria 40%. Uma tabela aí de arte que já está aparecendo aí na sua tela. Essa seria a proposta, a emenda de hoje, apresentada pelo presidente da Câmara. Como essa proposta não foi aprovada, ou seja, ela não teve a sua aprovação, acabou caindo algo que eu preciso de atenção nos discursos. Eu fiz questão de ir pessoalmente para acompanhar, nós já temos imagens da sessão. O discurso, inclusive, do vereador Enaldo, que ele falou que ele estava numa sinuca de bico já com os 40%, que se não votasse a favor, iria, é claro, puxar uma briga com os servidores públicos, porque a Prefeitura alega que não teria como pagar, sendo que a gente sabe que boa parte das secretarias tem até recursos sobrando, tem algumas secretarias que precisam do incremento, mas que não seria necessário os 40% e apenas os 20% ou em algumas até menos disso seria necessário. Então, a partir daí, teve a tramitação para os 40%, é isso, presidente? Sim, exatamente. Como foi? Porque a emenda que eu apresentei foi rejeitada pelo plenário, aí foi colocada em discussão, em votação, o projeto de lei que o prefeito tinha encaminhado de 10% para 40%. Esse projeto de lei, quando ele coloca em 10% para 40%, ele coloca no geral. Por isso que ele dá um montante de mais de 70 milhões. Ele coloca no geral, entendeu? Então, ficou uma situação complicada para os vereadores que não concordam, que ainda pensam em fiscalizar. Ficou uma situação complicada por quê? Porque se não votassem favorável, o servidor público ia ter dificuldade, tanto é que no final da sessão, no momento da votação, eu até pedi para o vereador que tinha votado favorável a minha emenda, o vereador que tinha votado, que tinha se obtido de votar na minha emenda, que votasse favorável na questão dos 40%, porque senão o servidor não ia receber seus proventos. Então, o prefeito, a partir de hoje à tarde, ele não tem desculpa nenhuma para não pagar os servidores, para não pagar os fornecedores, para não comprar medicamento para colocar na UPA, nos postos de saúde, para que os postos de saúde da zona rural tenham medicamento, para que tenha combustível das ambulâncias para deslocar o paciente para cá. Ele não vai ter problema nenhum para que os CRAs possam funcionar regularmente. Ele não terá problema nenhum para fazer a questão da educação, reformas em escolas, tudo, para quando voltar à aula presencial, o aluno esteja num lugar digno para estudar. Então, o que eu tinha proposto já garantia isso, mas ele ficou com um leque muito maior. Sim, sim. O que a gente espera agora é justamente isso, é que todos os vereadores, e aí a gente reforça, a gente não vai aqui discriminar nomes e tudo mais, o que a gente espera é que todos os vereadores, a partir de agora, fiscalizem, porque a desculpa de não ter dinheiro, que houve lá no primeiro mês, que a Prefeitura baixou um decreto de calamidade financeira, política financeira, lá em janeiro, que depois o Ministério Público alegou que não havia fundamento, porque a Prefeitura justamente tinha recurso, hoje a gente vê que, na verdade, lá em janeiro, a Prefeitura já estava errada. Por quê? Disse que não tinha dinheiro, agora está sobrando dinheiro, tem muito recurso, e o que a gente não consegue entender é por que está faltando tanto serviço, as ruas estão assim, tão escuras, está faltando manutenção nas vias, as escolas estão numa estrutura precária e não há perspectiva de melhora nessa estrutura, os CRAS não estão funcionando, a maioria dos postos da área urbana estão sem médicos, e a maioria dos postos da zona rural nem estão funcionando. Então, ou seja, não há desculpa, sendo que há incremento a recursos. O senhor sabe precisar... Marlon, por essas razões, que no programa passado, eu fiz questão de convidar o prefeito para que fosse hoje no Plenário da Câmara, para que ele dissesse para os vereadores e para toda a sociedade brevense, o que que ele ia fazer com esse recurso? Mas, infelizmente, ele compareceu, não compareceu. É um prefeito que prefere se esconder atrás de notinhas ou ninguém está capaz de fazer o jogo para ele. Mandou funcionários para lá. Tinha bastante. Para pressionar, para dizer, olha, já é hora de terminar a sessão, coloca logo para votação. Mas ele não compareceu lá. Seria um gesto de grandeza. Se o prefeito tivesse sido a Câmara, dizer, eu preciso dos 40%, não só para a educação, mas para as outras secretarias, porque eu tenho este, 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 este planejamento. Mas, infelizmente, a Câmara aprovou dando um cheque em branco para o prefeito. A verdade é essa. Tendo que respeitar a decisão, a decisão foi dada. Sei que alguns colegas vereadores votaram por os 40%, até porque eu também disse que se eu votasse, já que a minha emenda não tinha sido aprovada, eu teria que votar também. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. porque senão o servidor não ia receber. E nós temos a nossa responsabilidade com o funcionário público, como nós temos também a responsabilidade com aqueles que já estão aposentados, com os pensionistas, como nós temos a responsabilidade com aqueles que fornecem para a prefeitura, para que possam receber os seus proventos. Nós temos a responsabilidade. Agora, eu não queria, de maneira nenhuma, era que a Câmara perdesse a sua identidade como órgão fiscalizador. O que é super importante. Nós temos que legislar, nós temos que representar, mas não podemos, não podemos, de maneira nenhuma, para acompanhar os caprichos do prefeito, os seus desejos lá, até de caráter, acredito que pessoal, a Câmara perca a sua identidade, que é uma das mais importantes, que é a fiscalização. Sim, sim. Só que eu saí hoje da sessão, tranquilamente, saí, ah, podia ser cabisbaixo, porque a emenda que eu apresentei não foi aprovada. Não, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Entendeu? Eu quis zelar pelo patrimônio público, pelo recurso público, que é de cada habitante desse município que é o contribuinte. Sim. Minha produção, a gente tem alguma fala aí? A gente tem, deixa eu chamar agora uma parte do discurso do vereador Enaldo Aguiar, isso que a gente já tem, só para a gente ter também um posicionamento de alguns vereadores que discursaram lá. Vamos ver. Para mais uma vez, deixar claro a questão do voto. E o voto aqui, para que as pessoas entendam o que vai acontecer a partir de agora. Nós estamos votando um projeto de lei de autorização para abertura de crédito suplementar. A Secretaria de Educação precisa disso, porque o orçamento é menor do que a receita. E aí, por conta dessa questão, como não passou a emenda, e aí está tudo no mesmo bolo, se votar contra o projeto, vota contra o pagamento. Vota a favor do projeto, inclui tudo, mas também autoriza o pagamento em todas as despesas do município. concorda, presidente, que eu sou muito consciente e procuro buscar todas as informações possíveis para que eu não possa proferir o meu voto de forma errônea. E principalmente para que as pessoas entendam de forma que queiram entender, eu vou acompanhar o voto. Vou acompanhar o voto porque eu não tenho outra alternativa. eu só tenho uma alternativa. E aí eu vou acompanhar a votação, votar favorável aos 40%, que justifica na educação que senão não tem autorização para remanejar e fazer pagamento de despesas na educação. Mas, demais secretaria, presidente, o que temos que fazer é nos derroçarmos em cima das fiscalizações. É engraçado uma ação, talvez, contra essa questão da não publicação dos decretos de despesas para que a gente possa acompanhar. Olha só, presidente, o Enaldo encerra o discurso aí justamente falando sobre isso, né? A gente acompanha bastante o portal da transparência. E boa parte dos gastos públicos municipais eles não são tornados públicos. As empresas, quem são os proprietários das empresas, muita informação. Imagino que a Câmara deve estar tendo o mesmo problema, não está? Sim, com certeza. Inclusive, esse projeto que foi há tanto tempo, em março que deu entrada na casa e ficou até agora porque eu pedia as informações, eu precisava das informações que justificasse que esse projeto fosse... porque é mais longo e só cidade de brevença. Claro que se vê justificativas, plausíveis, verdadeiras, que o prefeito precisaria de 40%, todos nós teríamos... eu teria colocado na pauta de imediato e teria sido logo aprovado. Só que, essas informações foram proteladas, proteladas, tanto é que os pequenos decretos que mandaram para esta presidência abriam um pouco o caixa preto da prefeitura, eles travaram, ninguém manda mais. Inclusive, nós vamos representar no Ministério Público... Inclusive, aqueles documentos que a gente apresentou ontem, que foi muito questionado, e o pessoal ontem, hoje, me parou na rua diversas vezes fazendo uma pergunta. E aí é uma pergunta que eu faço não só para o senhor, mas para todos os legisladores, para o próprio Ministério Público, né? Para onde foi gasto todo esse dinheiro? Se a gente vai nos postos e não tem medicamento, se a gente vai nas unidades de saúde e não tem atendimento adequado, para onde foi tanto dinheiro? Porque só em um único mês da Folha da Educação foi tirado mais de um milhão de reais. Aí a gente vê 700, 400, 500 mil sendo retirados todos os meses da saúde, gente, da saúde. A gente está falando de um instrumento que é essencial. Agora dá para entender, porque nessa semana a gente teve que mostrar pessoas recebendo dentro da UPA medicamento vencido, pessoas que estão lá trabalhando cargos horários excessivos, ganhando salário baixo, tendo mais direitos e não... E outra coisa, a redução de funcionários é enorme, mas como se o dinheiro está aumentando? Porque o discurso que eu vi na Câmara, e isso tanto de vereadores de oposição como de governo, isso não importa, é que tem mais recurso, teve aumento de repasse na saúde, na educação, ou seja, até o orçamento que o município recebeu anteriormente, da gestão passada, teve incremento, ou seja, teve muito mais dinheiro para dentro e ao invés do serviço melhorar, piorou. E aí é um questionamento que eu faço, a Câmara vai ter um posicionamento sobre isso? Sim, com certeza. Eu já... Antes da questão da emenda, antes de apresentar a emenda, eu já estava já em sintonia com o nosso jurídico para que a gente possa fazer uma série de denúncias. Porque isso é prerrogativa da Câmara. Alguém diz assim, o Serafim está com problema, a gente guerra com o prefeito. Não. Não. Eu não tenho guerra nenhuma com o prefeito. O que eu tenho que fazer é a defesa da sociedade. Esse é o meu papel. O que o prefeito encaminha para a Câmara, que é bom para a sociedade, tem na hora a nossa aprovação. Tem na hora os nossos encaminhamentos. Eu gostaria, até porque eu ajudei a eleger o charão. Eu gostaria de vir na televisão, na rádio, parabenizá-lo. Porque eu contribuí para que ele fosse eleito. O senhor foi um vereador da base. Sim, eu queria contribuir com isso. Mas eu fui eleito e dei sustentação para que ele fosse eleito para que nós fizéssemos um certo pela sociedade brevense. Aí, meu amigo, na hora de optar pela sociedade e pelo prefeito, eu vou ficar com a sociedade. É lógico, é evidente. Isso aqui é passageiro. Entendeu? Então, eu gostaria de chegar num programa de rádio, televisão, e dizer, olha, o recurso da saúde está sendo aplicado na saúde, porque cidadão, você está vendo, você chega na UPA, você é bem atendido, tem medicamento e tal, mas não tem. Ah, o ribeirinho que mora lá, vai precisa no posto de saúde, chega lá, não tem medicamento nenhum. Como é que eu vou dizer que está certo? Se tem o recurso. As ambulantes que não estão funcionando. Aí, os CRAS, todos aí os CRAS praticamente parados. E cadê o recurso? Então, que fique bem claro com a sociedade brevense, eu não estou em guerra com o prefeito. Não. Eu até torço para que ele volte atrás da maneira como ele está conduzindo o município e pense na sociedade brevense. Na hora que ele pensar na sociedade brevense, ele agir administrativamente pela sociedade brevense, eu estou aqui de montada com ele. Agora, eu não posso soltar as mãos da sociedade e segurar na mão dele. Isso não dá. Entendeu? Entendo. Presidente, a gente, infelizmente, tem um horário um pouco limitado para discutir sobre isso, mas sociedade brevense, todos estão nos acompanhando. Agora, com esse incremento, e em parte, presidente, eu acho até bom. O prefeito vai ter mais recurso, vai ter muito mais estrutura. Agora, vem um papel que é fundamental, que é assim dos geradores, mas que, acima de tudo, é dos pagadores de impostos, que é fiscalizar e cobrar. E vai no posto, não tem, denuncia, faz vídeo, tira foto, usa aí as mídias sociais, a própria TV para denunciar, porque é a única forma que o governo tem de tentar melhorar. Não existe. Não é questão de a gente não querer ter dado um percentual para o prefeito. Não é isso. A questão é que a gente não observa, a gente não vê, a nossa sociedade está sofrendo em todos os aspectos. e a gente não vê a aplicação dos recursos. Já tinha, não foi aplicado, agora vai ter mais. Então, se a gente visse a Secretaria de Saúde, os postos de saúde, UPA, hospital municipal, mais contratação de médicos com medicamentos, os postos da zona rural, ambulância, funcionando, tudo normal. Nós víssemos os CRAS funcionando, né? Estando fazendo a reforma das escolas para quando as crianças retornarem, nossos jovens retornarem, está pronto, meu amigo, era isso que nós queríamos ver, mas infelizmente a sociedade não está vendo isso. Aí eu, como legislador, que uma parte da sociedade me colocou lá, eu não posso dizer que está tudo bem, que eu estou concordando, ah, bora dar mais recursos para o prefeito, porque, cadê? O que está sendo feito? Né? Então, eu não posso, eu só acho, como vereador, Marlon, que quanto mais, quanto mais o vereador se atrela ao prefeito, mais ele se desatrela da sociedade. Porque é o papel do vereador fiscalizar o trabalho do prefeito, quando ele é o braço direito para a defesa do prefeito, ele passa a não defender a sociedade, é isso que é o problema. É isso que é o problema. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos à disposição, vamos continuar fazendo esse trabalho que às vezes é muito difícil, é muito difícil defender os interesses da comunidade, porque tem aqueles que são beneficiados por quem está tirando da comunidade, e essas pessoas muitas vezes atacam, ofendem, querem que a gente pare, só que a gente tem um papel aqui, independente de qualquer situação política, a gente precisa cobrar serviços, que tem um recurso garantido. Então a gente já pede muito obrigado pela sua participação aqui, presidente. Ok, tenho que agradecer a oportunidade e desejando aí a toda a sociedade brevense que com todas as dificuldades tenha dias melhores. É o que a gente espera, a nossa expectativa é em dias melhores, a gente tem essa esperança que se Deus quiser nós vamos ter oportunidades de dias melhores. Deixa eu trazer aqui o resultado de um sorteio e já falar de outro, né? dois ganhadores, nós temos dois anéis, oi? Só uma pessoa vai levar? É a Emanuele Rodrigues Barbosa da rua Magalhães Barata, bairro Riacho Doce, vai ganhar os dois presentes do Fábio Joias. Deixa eu explicar de novo para deixar bem claro para você. Gente, eu tenho a camisa do Paissandu da Malharia Império. Para você quiser ganhar, traz o QR Code aqui na tela para mim, produção. o nosso WhatsApp está aí, você vai mandar mensagem com o seu nome, completo, endereço e um palpite do resultado do jogo que vai acontecer no final de semana. As pessoas que acertarem o resultado irão participar do sorteio, ou seja, não é só acertar o resultado do jogo, a gente vai pegar aqueles que acertarem e vamos fazer o sorteio para dar esse presentão na camisa do Paissandu presente lá da Malharia Império. Se você quiser comprar a camisa do Paissandu, passe lá na Malharia Império, tem a camisa do Remo também, tem a camisa da Tuna, é isso, produção? A outra camisa, essa aqui é a camisa da Tuna, né? Você pode passar lá, lá na Malharia Império, eles já fazem também a camisa sobre medida para você passe na Malharia Império. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, na segunda-feira eu volto com muito mais balanço geral, muito obrigado e é, você sabe, o nosso encontro marcado é 10 para o meio-dia, eu já espero por você. Até mais!